O Cálice Sagrado Com o sangue de Jesus E de dentro desse mesmo Cálice subia Majestosa Eucaristia Em Tua presença eu me sinto Um mendigo sentado A mesa de Deus E sem ter como pagar Tamanha refeição Só posso dar-te eterna gratidão O Cálice e a Rocha eram Meu desejo também era com Ele ser um Ser um só coração, meu Senhor O mesmo sangue nas veias, Senhor Está no medo a Ti Esquecer-me de mim Conceder que eu fique eternamente assim Em Tua presença eu me sinto O Cálice e a Rocha O Cálice e a Rocha Era com Ele ser um Ser um só coração, meu Senhor O mesmo sangue nas veias, Senhor Tua carne É Música Senhor, o Teu sangue em meu sangue, Senhor. Estou nindo a Ti, esquecer-me de mim, não cedei que eu fique eternamente assim. Eternamente assim. Eternamente assim. Se inscreva no canal Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o filho da rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o filho da rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes Em tua casa, meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não comungo porque mereço Disso eu sei, ó meu Senhor Senhor Comungo, pois preciso de ti Quando voltei à missa Eu fugia de mim, de ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o filho da rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o filho da rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Ele Braduente Jesus, rosto incluso de vida Senhor asizzas Um minuto nosso Tchau 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 Tchau